ou o seu entretenimento que vocês querem tom toma rapaz eu já vi muito vídeo de unha encravada e uma coisa que não tem aí é unha encravada e quem já teve quem tem unha encravada vai ver esse vídeo vai ficar full da vida porque são porque rapaz quem tem problema de unha encravada unha tu corta a unha dois dias depois a unha já está entrando na pele de novo essa pessoa deixou a unha ficar desse tamanho dessa grossura não encravou uma sequer uma vez não teve esse problema ou seja a pessoa fica fula da vida porque não tem como ficar nossa parece um casco de tatu e ainda parece que tem uma frieira do dia por cima dos dedos se não foi ou sei lá o que é isso que causou na unha causou na pele também é uma loucura mas se você gosta desse tipo de vídeo não deixe de curtir comentar compartilhar e até no meu perfil para assistir mais insatisfatórios como esse é